No Céu As nuvens da vida terrestre Não podem a glória ofuscar No reino de gozo celeste Que Deus quis pra mim preparar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas as idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Ó, que gozo vou ter quando vi meu Senhor Rodeado de grande esplendor Pagar não é necessário A casa que lá hei de ter E meu eternal vestuário No céu nunca vai se romper Jamais viverei em pobreza Aflito no meu santo lar Ali há bastante riqueza Da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas as idades A Deus hei de sempre louvar A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de sempre louvar Ó, que gozo vou ter quando vi meu Senhor Rodeado de grande esplendor O CIDADE NO BRASIL Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas as idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter quando vi meu Senhor Lodeado de grande esplendor Oh, que gozo vou ter quando vi meu Senhor Lodeado de grande esplendor Oh, que gozo vou ter quando vi meu Senhor Oh, que gozo vou ter quando vi meu Senhor Oh, que gozo vou ter quando vi meu Senhor Oh, que gozo vou ter quando vi meu Senhor